Marina, meu grande amor, receba essas rosas em sinal do nosso amor, a nossa gratidão, a nossa fidelidade ao outro, do nosso compromisso com o outro, dizer que te amo, você é a mulher da minha vida, o presente que Deus me deu, e cuidar de você com o resto da minha vida, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, e te respeitar por todo o nosso caminho. Louvo e agradeço a Deus por ter colocado você em minha vida, realmente tu és o amor da minha vida. Louvo e agradeço a cada dia pelo dom da tua vida, pela menina mulher que tu és, pela futura mulher, minha noiva, companheira, só tenho que uma palavra resumir tudo isso, eu te amo. Obrigada, eu que agradeço, tenho certeza que Deus guardou um ao outro, para que a gente chegasse até aqui, logo mais nosso casamento. Eu já te falei isso uma vez, mas toda vez que eu me enxergo aí dentro dos seus olhos, eu tenho certeza que Deus ouviu a minha oração, que quando eu pedia que Ele me mandasse um homem bom, um homem que o amasse mais que a mim, um homem que fosse digno, não de mim, da minha pessoa, mas de servi-lo primeiramente, depois de me amar, de me respeitar, Ele mandou você. Então eu só posso louvar e agradecer a Deus pela sua vida, quero passar o resto da minha vida do seu lado, porque eu tenho certeza que foi Deus que mandou você para mim. E eu quero muito te fazer feliz. Na verdade, todos os dias quando eu acordo, eu tenho esse propósito, o que eu posso fazer para te fazer mais feliz? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.